Olha gente, faltam poucas horas para a campanha da vacinação contra a gripe terminar. Segundo o último balanço, mais de 200 mil pessoas das regiões Oeste e Noroeste Paulista ainda não se vacinaram. A repórter Jéssica Taboas está em Arassatuba e ao vivo tem as informações. Oi Jéssica, bom dia. Até que horas aí essas pessoas podem ser imunizadas? Oi Andréia, bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos acompanha. Olha, até as 5 horas da tarde de hoje dá para se vacinar, viu? Como a gente já falou aqui durante a semana, a campanha de vacinação contra a gripe está chegando aí na reta final, mas mais uma vez a adesão foi baixa, viu? Nós temos os dados aqui das três principais cidades da nossa região, vou passar para vocês. Em Arassatuba, até agora, a cobertura vacinal aí contra a gripe total, né, atingiu 74% apenas. Em Presidente Prudente, o número é de 71,36% dos grupos prioritários. Em São José do Rio Preto, a cobertura vacinal até agora é um pouquinho maior, chega aí a 76,66%. Desde o início da campanha, a meta dessas cidades era vacinar 90% do público-alvo, né? Mas esses números a gente sabe que pode mudar até o fim da tarde, até as 5 horas. Bom, a gente recebeu o último levantamento, como você disse, da Secretaria Estadual de Saúde, que mostra, Andréa, que nas regiões oeste, noroeste paulista, mais de 200 mil pessoas ainda não se vacinaram contra a gripe, viu? Isso realmente é uma situação preocupante. E sabe o que preocupa ainda mais aqui na cidade de Arassatuba, Andréa? É que aqui no município, o grupo com adesão mais baixa de imunização é o das crianças, chegando aí a pouco mais de 60%. Um número muito pequeno que preocupa as autoridades e traz um alerta aí, principalmente, aos pais. Como a gente já falou aqui na tela do SBT, a gripe, se não houver essa vacinação, ela pode ocasionar problemas mais graves de saúde, afetando a saúde. Por isso que é importante tomar todos os anos a vacina contra a gripe, que protege aí a nossa saúde. Desde as crianças até os idosos, é importante, sim, se vacinar, viu? Essa vacina não tem nenhum tipo de reação, segundo os especialistas. Muita gente acha que tomando a vacina vai ficar com sintomas da gripe, mas isso não é confirmado pelos especialistas. É uma picadinha bem rápida, não dói, mas que protege a nossa saúde. Bom, a informação que a gente tem é que este ano foram disponibilizadas 64 milhões de doses aqui para o nosso país. Então, ainda o pessoal que não se vacinou, dá para buscar aí os postos de saúde, as UBSs, para conseguir essa imunização. As informações aí, se a campanha, se as doses que sobrarem vão ser abertas para o público em geral, essa informação a gente não tem ainda. A gente não sabe se a campanha ainda vai prorrogar. Então, para se prevenir, André, o importante é você de casa que ainda não se protegeu, procurar o postinho de saúde mais perto aí da sua casa para ficar imune contra a gripe. Eu volto com você. É isso mesmo, Jéssica. Aproveitar hoje, que hoje até às 5 ainda tem a vacinação, né? E em casos mais graves, a gripe pode até levar à morte, né, Jéssica? Obrigada, viu, pelas informações. Obrigada, Jéssica.